Por favor, abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo de número 9 e o versículo de número 10, nós vamos meditar em uma palavra, queridos, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, para uma rápida meditação nesta noite, Deus colocou no meu coração, diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, amém? Se assente por gentileza nesta oportunidade. Queridos, a vida do ser humano, a vida do homem e da mulher, que Deus deu como dádiva a nós vivermos, todos nós que vivemos nesta terra, todo ser humano, ele deve de ter uma sabedoria para ser grato a Deus pelo dom da vida. Ninguém vive nesta terra por um acaso, se nós vivemos neste mundo, nesta terra, é por um propósito de Deus. Principalmente nós que frequentamos a igreja, que entregamos a vida para Jesus, que entendemos da palavra de Deus, nós devemos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, e fazer com que o propósito de Deus se cumpra através de nós, através da minha vida, através da tua vida, e olhando para este versículo, nesta tarde, Deus colocou ele no meu coração, eu estava pensando um pouquinho sobre o tempo, sobre viver, as estações da vida, os tempos que vivemos, alguns, por bondade e misericórdia de Deus, alcançam um pouco mais de vida, outros um pouco menos, mas nós entendemos que tudo isto é propósito de Deus. E o livro de Cresiastes é um livro bastante orientador, aonde o sábio Salomão nos traz algumas orientações. Todos nós sabemos que o rei Salomão, ele foi um grande sábio, um homem muito sábio, ele pediu algo a Deus e Deus deu a ele, Deus deu sabedoria a ele, muita sabedoria. E ele tentou, de todas as formas, passar esta sabedoria às pessoas. E nós vamos ver que ele escrevendo seus livros, por exemplo, no livro de Provérbios, você vai ver Salomão passando sabedoria, ensinando nós sobre sabedoria. Deixa eu perguntar, você já leu o livro de Provérbios? Queridos, é muito rico o livro de Provérbios, para todas as áreas da tua vida. Se você ler, claro que toda a Bíblia é muito importante nós ler, mas o livro de Provérbios é um livro muito orientador, vai trazer várias orientações. E eu parece que vejo a vida de Salomão, depois de receber tanta sabedoria do grande Deus do céu, porque ele pediu a coisa certa, ele aproveitou a oportunidade na sua vida, porque o importante de alguém que quer viver o propósito de Deus, é saber pedir a coisa certa. E ele teve a oportunidade de ser rei de Israel, estar assumindo um grande reinado. Aí vem a oportunidade de bandeja a ele, ele pede a Deus, oferece o seu sacrifício, e Deus por bondade aparece a ele, dando a oportunidade, dizendo, você pode me pedir o que você quiser. Irmãos, não deixe passar as oportunidades, faça pedidos sábios, que vão glorificar o nome do Senhor e vão abençoar a tua vida. E Salomão fez esse pedido e Deus disse, tá bom, já que você não pediu para matar os outros, para tirar a vida dos outros, para se vingar, já que você fez um pedido sábio, porque irmão, quem quer viver o propósito de Deus, o foco dele é outro. O próprio Deus disse, eu tenho certeza que se fosse outro, ele ia pedir um monte de coisa. Mas você teve sabedoria e me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nenhum a outro homem. E Deus deu sabedoria para Salomão. Aí no livro de provérbios, você vai ver eles banjando sabedoria, mostrando a nós, ensinando a nós, muitas coisas boas. Aí nós vamos ver, passando a vida, o tempo da vida dele, ele escrevendo o livro de Cantares. No livro de Cantares, Salomão, Salomão está apaixonado, irmãos. Salomão só queria falar de romance, falar de amor, falar de coisa boa. O homem estava romântico demais, brilhava os ódios de Salomão. Tudo que ele falava era amor, tudo que ele falava era lindo. Tudo que ele falava, sabe aquele negócio que quando a pessoa está vivendo uma grande paixão da vida dele, não importa o que vai acontecer. Você está dizendo assim, tem um vulcão aí que pode entrar em redução e pode trazer um grande problema. Não estou nem aí, eu estou apaixonado, eu quero viver com essa pessoa, eu quero mostrar a ela o que é ser feliz. E parece que você lê esse livro e tudo que você pode tirar dele, é esse Salomão amoroso demais, mostrando como fazer alguém feliz. E você lê isso e você vê que está saltando do coração dele essas coisas. Mas quando chega no livro de Eclesiastes, Salomão já está maduro, já amadureceu, tem sabedoria. Teve aquele momento maravilhoso do romance dele, mas agora as coisas começam a virar mais a realidade. Ele está amadurecendo e ele começa a falar muito de tempo. No capítulo 3 ele fala do tempo, tudo tem um tempo determinado. E você vai deparar no livro de Eclesiastes, ele falando muito sobre tempo. Os tempos, cuidado com o tempo, aproveita o tempo, olha o tempo. E é uma grande verdade querido, o tempo vai passando. A gente nasce, é jovem, dá-lhe um pouco, o tempo já está passando. A gente já é pai, daqui um pouco é avô e já estamos indo lá para o final da vida. Diz o salmista que a vida é um conto ligeiro, que passa muito ligeiro. Mas quando chega aqui no capítulo 9, ele diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer. Nós temos aprendido aqui muito com o nosso pastor. O pastor Claudio sempre está falando que a gente não tem duas vidas. Por isso o que eu for pregar nesta noite, irmão, não é para quem tem uma vida dupla. Para quem tem duas vidas, não tem como separar a nossa vida. Mas o crente, ele vive uma vida só. E nós sabemos que o que ele está falando aqui, o grande pregador. Ele está falando tanto para coisas aqui terrenas, quanto para coisas celestiais. E eu quero falar um pouquinho sobre reino esta noite. Falar um pouquinho sobre as oportunidades, daquilo que vem à nossa mão para nós fazer. Veja bem que o versículo, ele é muito interessante. Porque ele não está falando de, esse versículo não está expressando assim. Tudo aquilo que você quiser fazer. Tudo aquilo que é a tua intenção de fazer. Mas ele está dizendo, tudo que te vier à mão para fazer. E a vida nossa, irmão, é algo lindo. É algo lindo. Quem valoriza a vida, é a coisa mais bela que tem. É a vida do ser humano. Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida. É bem provável que eu perguntar para alguém aqui. Você orou para casar? Alguém vai dizer assim, pastor, eu orei muito. Jejuei muito. Ah, pastor, foi. Olha, meu Deus do céu, foi um trabalho. Passei trabalho orando, pedindo a Deus alguém para me casar. De repente eu vou falar com outro. Ele diz, sabe que eu nunca me preocupei com isso? Nem orei para casar. Dali um pouco, eu estava num relacionamento. E hoje já faz 20 anos, 10 anos, 30 anos que eu vivo feliz ao lado dessa mulher. Não precisou nem pedir. Foi acontecendo na vida. Outros diziam assim, eu tive um sonho desde criança. De ter uma empresa. De ser bem sucedido. Eu orava, pedia a Deus. Era um sonho meu. E eu vou falar com outro. Ele vai chegar e dizer, olha, do nada. Quando vi, eu já era proprietário de uma empresa. Quando eu vi, isso já veio na minha mão. E isso foi acontecendo. Então é isso que o pregador está querendo dizer. Tudo que te vier a mão para fazer, faz, meu irmão. Faz em nome de Jesus. Faz acontecer. Quando eu olho para essa palavra, nessa tarde, eu meditando nela. Olhando para ela e pensando em nós que íamos estar aqui nesse culto. Alguns que estão nos assistindo. Quando eu tenho a oportunidade. Eu não posso deixar isso para o amanhã. Eu não posso deixar passar o tempo. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que me espera o amanhã. Até porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Se eu não estiver enfermo, eu deitar e pensar assim. Opa, está tudo muito bem. Eu vou deitar, vou dormir. Porque amanhã eu vou levantar cedo. E vou para a minha rotina de trabalho. Quem sabe não. Quem sabe você não tem nenhuma enfermidade. Mas quem sabe essa noite a trombeta toca. E nós vamos para a glória. E não vamos poder fazer mais nada. Alguns projetam. Ah, vou viver só mais dois, três dias. E a minha vida acabou que nada, irmão. Vive mais dez, vinte anos. Porque o poder da vida está nas mãos do nosso Deus. É Ele quem determina o tempo. O que eu não posso ficar, irmão. É deixando para depois. Deixando para depois. Existe uma palavrinha. Chamada procrastinar. Procrastinar. Quer dizer, deixar para depois. Eu não sei se você conhece alguém que sempre está deixando para depois. É muito difícil, irmão. Eu tenho certeza que Deus não tem prazer em uma pessoa que tudo Ele deixa para depois. Tem pessoas que dão problema lá na casa dele. Eu vou deixar para depois eu resolver. Mas problemas básicos. Problemas corriqueiros. Problemas normais. Tudo Ele vai deixando para depois. Não deixa para depois, irmão. Faz agora. Tem algumas coisas assim que a gente vai aprendendo na vida. E é tão bom quando Deus dá oportunidade para a gente. Estar perto de pessoas que vivem propósito de Deus. É muito lindo quando você ouve alguém que vive o propósito de Deus. Alguém que se interessa, que valoriza a vida. Aquilo que Deus coloca na mão dele. E tudo que vem à mão dele, Ele faz com muito amor e muito carinho. E Ele faz agora. Eu trabalhei com pessoas, irmão. Eu tive a oportunidade de trabalhar 12 anos numa empresa. E eu tive a oportunidade de trabalhar perto de um homem muito organizado. Crente, servo de Deus. Mas muito organizado nas coisas. Ele não deixava para depois. Ele fazia agora. Olha, isso aqui nós vamos fazer agora. Porque o tempo é agora. Nós vamos deixar certinho para depois. Tem coisas, irmão. Que você deixa para amanhã. Deixa para depois. E deixa para depois. E deixa para depois. Queimou a lâmpada, não trocou. Deixou para depois. Vai queimar. Daqui um pouco está tudo no escuro. E o abençoado, deixando para depois. Não faz acontecer. Não sei se tem alguma irmã aqui que podia dar um testemunho nessa noite. Dizendo, pastor. Lá em casa, pastor. O meu marido é top. Aconteceu alguma coisa lá. Ah, ele já vai arrumar na hora. É provável, irmão. Não vou nem pedir para levantar a mão. Se eu perguntar para algumas esposas aqui. Pastor, tem uma lâmpada queimada. Meu Deus, pastor. Faz tanto tempo lá, pastor. Porque sempre ele está prolongando. Não, irmão. Faz agora. Faz essa mulher feliz agora. Ora, eu tenho um esposo lá que faz acontecer lá em casa. Irmãos. Isso aí é hábito. Sabia? Sabia que é hábito? Salomão, né? Sabe falando sobre isso aí. Isso aí é hábito. A gente vai deixando. Ou às vezes a gente traz uma herança de alguém que era assim, sossegado demais. Vai deixando, deixando, deixando. E aí, o pior disso, irmão. Que isso, às vezes, entra para o lado do reino. Ele vai deixando para depois. Depois eu me batizo. Depois eu busco, eu batizo com o Espírito Santo. Depois eu busco os dons espirituais. Depois eu prego a palavra. Depois eu vou fazer um culto doméstico lá em casa. Depois eu vou fazer um momento de mesa lá em casa. Como eu estou vendo, está bonito que eu se mando. Depois, depois. E o tempo vai passando. E pode ser que não dê tempo de você fazer isso, irmão. Porque vai deixando, deixando, deixando. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer nesta noite. Você está vivendo um tempo de Deus na tua vida. Aleluia. Deus te trouxe para uma cidade abençoada para você morar, homem. Deus te trouxe para um lugar abençoado para você viver. Não deixe para depois. Deixa eu te contar um caos. Eu tive um parente meu. Um parente meu. E ele, o pai sempre foi bastante de fazer as coisas. Sempre gostou muito. Aquele negócio aumenta a casa para lá, aumenta para cá. Fazia isso, fazia aquilo e fazia bem feio. Gostava muito disto. Sempre está aumentando, sempre está fazendo. E a gente herdou alguma coisa dele. E é coisa boa, irmão. E um dia, passou um tio meu. Ele estava lá fazendo um puxado lá. E ele disse, por que você está fazendo isso, homem? Daqui um pouco Jesus já vem. E isso aí vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Sabe quantos anos? Ele partiu para a eternidade agora. O ano passado. Morava em Cascavel, no Paraná. Eu tinha 13 anos de idade, irmão. 12 para 13. Hoje eu tenho 43 anos. Esse homem morreu agora. E ele dizia, não. Não precisa fazer essas coisas, irmão. Viver uma vida bastante difícil aqui. Por causa desta mentalidade. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu espero Jesus para essa noite. Mas pode ser que ainda lhe demore um tempo. Nós temos que entender. Eu não vou deixando, 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 deixando para depois. O que vier nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer agora. Queridos, é muito bom quando você ouve um testemunho de alguém dizendo. Eu tenho um funcionário excelente. Tudo que vem às mãos dele para fazer, ele faz com excelência. É muito lindo você ouvir isso. Não é, irmão João? O João tem um lá que sempre está falando. Sempre está falando dele. Sempre está falando. Porque o cara é bom. Vem na mão para fazer. Ah, não sei se vai fazer. Não sei se vai dar certo. Eu acho que eu não vou nem começar. Irmãos, por favor. Seja alguém que tenha interesse. Interesse em fazer bem feito. Então, nós temos que aproveitar o tempo que Deus está nos dando. Para nós sermos o melhor funcionário. O melhor patrão. Aproveite esse tempo. O melhor líder. O melhor músico. O melhor levita. O melhor recepcionista. Tem isso para os um melhor, outros não são tão bons. Claro que tem. Vai da dedicação de cada um. Porque veio nas mãos dele para fazer e ele está fazendo, exercendo. Está buscando isto. Seja o melhor discipulador. Seja o melhor evangelista desta cidade. Seja o melhor esposo desta cidade. Coloque no teu coração. Coloque. Porque nós temos o poder de decisão. E as nossas palavras têm poder. Ontem ainda eu falava no casamento. Eu vou optar por ser o melhor esposo. Por ser a melhor esposa. Por ser o melhor pai. Por ser o melhor filho. Eu vou colocar isto no meu coração. Porque é ou não é? Que você... Algumas coisas você escolhe. Mas a maioria vem vindo nas tuas mãos. Se você é pai. É porque veio. A oportunidade de você ter um filho. E você ser pai. Se você é esposa. É porque veio a oportunidade. Deus te deu uma esposa. Então aproveite esse tempo para fazer isso. Para nós prosseguirmos. No final ele diz assim. Porque para a sepultura. Pastor falar de morte. É verdade irmão. Todos vão morrer. A não ser que a trombeta toque antes. Senão todos vão morrer. Para a sepultura. Onde você vai. Não há. Primeiro. Obras. Pastor. Eu gosto de fazer boas obras. Mas só fala e não faz irmão. Lá na sepultura não vai dar para fazer. Você quer fazer boas obras. Mas faça agora. Mas é que eu estou com tantos anos. Estou com dezoito. Esperar fazer vinte. Não irmão. Não é essa a lógica. Boas obras é agora. É o tempo de fazer obras. É agora. Porque para a sepultura. Onde vai. Não tem como fazer nenhuma obra. Nem na vida normal aqui. Na vida tua. De empreendedor. De empresário. De funcionário. De pai. E nem no reino. Você precisa fazer essas obras agora. As obras tem que aparecer na tua vida. Você é um servo de Deus. Uma serva de Deus. E que você seja cheio de boas obras. Quando chegar o teu momento da partida. Alguém se apresente. Como se apresentaram a Pedro. Dizendo. Olha. Dorca morreu. Mas ela era cheia de boas obras. Que coisa mais linda irmão. Tudo que Deus espera de uma igreja. É que essa igreja seja cheia de boas obras. Então você é alguém que está aqui. Para ser cheio de boas obras. Aí segundo ele fala. Lá para onde você vai. Não tem projetos. Não tem como executar nenhum projeto. Deus deu sabedoria. E tem muito conhecimento aí para o homem. Exercer alguns projetos. Mas tem gente que não exerce projetos irmão. Eu estava lendo outro dia uma história muito interessante. Uma história interessante que existia. Existia no mato. Existia uma fazenda. E entre a fazenda. Existia um mato fechado. E aí um dia. Um bezerro ficou muito longe da sua mãe. E aí ele não poderia dar a volta. Ele entrou naquele mato fechado. E ele começou a andar naquela mata. E começou a ficar uma trilha. Ele vai por ali. Pisa por ali. Até atravessar aquela mata fechada. Aí ele atravessou o outro lado. Aí vem um cão. Um cachorro. Pegou. Opa. Já tem uma trilhinha pronta aqui. Atravessou aquela trilha. Aí vem outro animal. Atravessa a mesma trilha que o bezerrinho. Desesperado fez aquela trilha. Sem saber de nada. Sem conhecer de nada. E aí vem o homem. Opa. Vou atravessar aqui. Já tem um caminho. Já começou a entrar naquele caminho. Já foi ficando um caminho. Depois ficou uma estrada. Tudo naquele mesmo caminho. Que o bezerrinho fez. Aquele bezerrinho. Tudo perdido. Nunca alguém. Teve interesse de dizer. Deve ter um jeito melhor. Para atravessar isso aqui. Deve ter um jeito melhor. Para chegar lá. Tem um jeito melhor. E eu sou inteligente. Deus me deu inteligência. Eu não posso ficar. Somente em cima. Do mesmo projetinho. Que ficou. Que veio ali. Eu achei muito interessante. Um dia que a gente foi com o pastor. Num determinado lugar. E chega lá falando com alguém muito inteligente. E ele falando sobre propósito de Deus. Sobre céu. Sobre ir para o céu. E ele disse assim para nós. Existe um alvo para nós chegarmos. Mas o caminho pode ser diferente. É verdade irmão. Eu preciso em São Paulo hoje. Eu tenho muitas formas de ir. Eu posso ir de bicicleta. Eu posso ir de a pé. Não é irmão João? Eu posso ir de carro. Eu posso ir de avião. Tem muita forma. E eu tenho que usar. Essa inteligência. Esse entendimento. Para mim fazer essas coisas. Para mim ser bem sucedido. Principalmente. No reino de Deus. Seja um projetista irmão. Seja alguém que planeje alguma coisa. Planeja algo. Para você chegar nas pessoas. Planeja algo. Para você trazer alguém aqui. Faz alguma coisa. Faz um plano aí na tua mente. Quem sabe luta de uma forma. Não está dando. Pede a Deus sabedoria. Executa outro projeto. Para que essa pessoa esteja. No caminho do Senhor. Servindo a Deus. Aí ele diz assim. Lá para onde você vai. Também não vai ter conhecimento. Não tem mais conhecimento. Você sabe que sabedoria. Vem de Deus. Conhecimento. Se adquire aqui. E eu preciso buscar. Eu preciso correr atrás. Eu preciso buscar entendimento. Conhecimento. Conhecer irmão. Se você trabalha em tal área. Busca conhecer sobre aquilo ali. Se você executa tal função. Busca conhecer sobre aquilo ali. Aí pastor. Eu estou buscando. Mas está bastante difícil. Não estou conseguindo muito com o conhecimento. Aí irmão. Você pode partir para a sabedoria. Que você pede para Deus. Tiago também disse. Se alguém tem falta de sabedoria. Peça a Deus que ele te dá deliberadamente. Quer dizer. Para tudo o que você precisar. Tenha sabedoria de Deus nas suas mãos. Aproveite o tempo. Aproveite o agora da tua vida. Para você ser alguém bem sucedida. Nesta vida. Bem sucedido nesta vida. O reino de Deus. Para nós encerrarmos. Para nós sermos alguém que vive um propósito de Deus. Que vive o propósito de Deus aqui na terra. Vai vir algo nas suas mãos para fazer. Como quem sabe já veio e já voltou. Começa de novo irmão. O bom é que Deus dá oportunidade para começar de novo. Quem sabe você já teve a oportunidade e você recuou. Veio nas suas mãos. Você não quis fazer. Mas você está tendo outra oportunidade. Cada dia que amanhece. Deus está te dando uma oportunidade. Dizendo meu filho amado e querido. Eu estou te dando uma oportunidade. Para você se aproximar de mim. Para você estar perto de mim. Para você trabalhar no meu reino. Para você se desenvolver. Para você desenvolver algo. Deus dá oportunidade para nós. Glória a Deus. E eu preciso irmão. Eu preciso. Eu preciso. Muito. Buscar em Deus. O propósito de Deus. Para o que vir nas minhas mãos para me fazer. Eu não deixar para depois. Porque para a sepultura onde vai. Não vai ter mais trabalho. Mas depois. Vai ter uma prestação de conta. E eu preciso. Ser alguém inteligente. Deus irmão. Tem te dado saúde. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado alimento. As vezes eu fico pensando. Alguém diz assim. Eu não entendo como que aquele irmão consegue ser tão crente. Como que ele consegue orar tanto. Como que ele consegue ser muito íntimo de Deus. E eu sempre digo irmão. A mesma chuva que cai para você. Cai para ele. O mesmo alimento. Carne. Arroz. Feijão. Que você come. Ele come também. Sabe o que é isso? Atitude. Veio a oportunidade na mão dele. Eu vou buscar a Deus. Eu vou fazer acontecer. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza. Que tudo que Deus quer. É que nossa Jaraguá do Sul. Seja abençoado por alguém. Que está vindo. Algo na mão dele. Está fazendo. A tua casa irmão. Aleluia. Tua casa. Tem que ser a casa de alguém abençoado. Está vindo algo. Nas minhas mãos para fazer. Eu vou fazer. Porque eu quero que a bênção de Deus. Esteja sobre a minha casa. Esteja sobre o meu comércio. Aonde você estiver. Em nome de Jesus. Coloca isso no teu coração. Eu vou aproveitar o tempo. Porque eu não sei. Se eu fazer uma pergunta aqui hoje. Quantos dias você vai viver. Nenhum dos senhores. Pode me responder. Nenhum de nós pode responder. Porque nós não sabemos. Mas a melhor coisa desta terra. É chegar diante do grande Deus do céu. E dizer. Deus. Enquanto o Senhor me der vida. Enquanto eu estiver aqui nesta terra. Eu quero viver o teu propósito. Para a minha vida. Não esqueça. Não esqueça. Das tuas promessas. Não esqueça. Não esqueça daquilo que você prometeu a Deus. Não esqueça daquilo que você colocou diante de Deus. Diante de Deus. Se eu passar por essa. Vai ser diferente. É muito comum irmão. Do ser humano. Esquecer. O que passou lá atrás. Senhor. Se eu passar por essa tempestade agora. Eu te prometo que lá vai ser diferente. Ô irmão. Traz a memória aí. Deus está te dando uma oportunidade. É a noite de oportunidade. Tudo que tiver a mão para fazer. Fazem. Porque eu já vi pessoas usarem esse texto. Para dizer. Eu não estou conseguindo fazer. Porque eu tenho muita coisa. Uma coisinha aqui. Outra ali. Eu não estou conseguindo fazer. Aí. Por isso que a Bíblia diz. É conforme as tuas forças. Mas Deus sabe da tua força. Fique em pé comigo. Por gentileza. Deus sabe da tua força. Aleluia. 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 Escute aqui. Deus sabe das tuas forças. Deus sabe da tua capacidade. Sim. Deus sabe da tua dedicação lá fora. Deus sabe do teu potencial para administrar algo. É verdade. Deus sabe o quanto você é inteligente para administrar algo. Não use isto só lá. Usa no reino de Deus. Em nome de Jesus. Aproveite essa sabedoria. Usa. Aleluia. Que você não esteja separado do reino. Mas que você esteja com isso no coração. Eu vou viver o tempo que Deus me der. Orientado pela palavra de Deus. E debaixo da bênção de Deus. Para a minha vida. Nosso pastor estará orando por nós nesse momento. Glória a Deus. Aproveite o tempo. Tudo que vier. Faz. Conforme as tuas forças. Mas não se mostre frouxo. Mas sim alguém capaz de fazer. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto